É neste local que vai acontecer a Cavalgada do CEMEI Pedro Paulo e Comunidade Santa Clara. A Marília, que é diretora do CEMEI e também organizadora do evento, vai falar pra gente como que vai acontecer. Então, Poliana, nós já estamos na nossa quarta edição, a nossa cavalgada, a primeira deu-se início no ano de 2018 e agora no ano de 2023 já estamos na quarta edição da Cavalgada do CEMEI Pedro Paulo e Comunidade Santa Clara. E qual que é o objetivo dessa cavalgada? O principal objetivo é, além da gente arrecadar recursos para os nossos projetos que a gente tem dentro da nossa escola, é também estreitar os laços com a comunidade, porque a família dentro da escola, isso não tem preço. Isso, para um educador, é de grande importância. Então, com a realização dessa festa, além dos recursos, a gente traz a comunidade para dentro da escola também. Não só a comunidade Santa Clara, mas todos os bairros de Alfenas que participam dessa grandiosa festa. E quem mais está ajudando, está apoiando o evento? Ah, sim. Os principais apoiadores, a nossa equipe do CEMEI Pedro Paulo, a família Silva aqui do bairro Santa Clara, Prefeitura Municipal de Alfenas, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, e vários apoiadores, dentre eles, principais comerciantes de Alfenas. O Rodolfo, que é um dos organizadores, vai falar para a gente de que ponto que vai sair a cavalgada, o horário, e também o que vai acontecer nesse local aqui, onde vai ser realizado o evento. Então, Poliana, a saída está prevista lá da antiga Praça da Estação, com sentido aqui ao bairro Santa Clara, na Avenida Jovino Fernandes Salles, 2900, do CEMEI Pedro Paulo. E vai ter bastante atividades, vai ter show, música ao vivo, vai ter show com o Edinho, show, vai ter Kelly Lee, bastante música, bastante forró. A Praça de Alimentação vai contar com serviço de almoço, vai ter comidas típicas, vai ter porções, pessoal que quiser vir participar. E também para as famílias, Poliana, as mães que quiserem trazer os filhos, vai ter brinquedos gratuitos aqui para toda criançada estar brincando durante o dia do evento, e também vai ter algodão doce e pipoca gratuito para as crianças, né? Para quem deseja participar da cavalgada, é só chegar lá no ponto de saída? Só chegar no ponto de saída, né? Geralmente é os cavaleiros que saem de lá, né? Quem tem cavalo, vai lá e vem de cavalo até aqui no CEMEI Pedro Paulo. E o pessoal também, as famílias daqui, próximas da região aqui, quiser vir diretamente para cá para o evento, pode vir.